Oi bebês, oi amores, tô de volta das férias prolongadas, gostosa, tomei muito sol, tive que fazer cara de rica, ou eu fazia cara de rica, olha, tá difícil de ver isso. Ai, ai, vai ser gostoso demais, eu tô de volta pra já começarmos nossas aulas. Quando você terminar de assistir minha aula, dá aquela curtida e deixa uma mensagem pra eu saber se vocês realmente gostaram da aula. Bebês, amores, pra nós começarmos agora, pega o papel, pega a caneta e nós vamos dar continuidade àquele conteúdo de origem da vida. Nós vamos trabalhar hoje a hipótese autotrófica. E eu sempre quando dou aula, amores, sobre esse assunto, eu fico muito preocupada, porque assim, os livros, as opiniões divergem muito e os alunos ficam confusos. Vai pra um autor, um autor dá uma explicação, aí vai pra outro autor, já vai de encontro aquelas observações feitas pelo primeiro. Então, na realidade, a gente tenta fazer um apanhado do que está falado, o que está escrito, melhor dizendo, na maioria dos livros. Então, a gente trabalhou já, em outras aulas, a origem da vida de acordo com o pensamento de Oparin e de Haldane, que é a hipótese heterotrófica ou química, certo? Depois nós trabalhamos biogênese e abiogênese. E agora nós vamos falar a respeito da hipótese autotrófica. Então, vamos nos situar cronologicamente. Tudo isso aconteceu numa era geológica, amores, chamada de pré-cambriano. E a Terra, ela surgiu aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás. A hipótese autotrófica trabalha com o aparecimento da primeira célula. E essa célula, ela pertence ao reino monera. E é representada pelas bactérias e cianobactérias. Essa hipótese, ela teria, na realidade, partido de observações que datam do encontro de fósseis aproximadamente 2,5 bilhões de anos atrás. Então, o primeiro ser com organização celular, que foi uma bactéria, uma arqueobactéria, ela surgiu aproximadamente 2,5 bilhões de anos atrás. Então, o que a gente tem que observar? Se existiu um ser antes das bactérias, de acordo com o pensamento heterotrófico, mesmo que alguns discordem, esse ser, ele consumiu todo o alimento disponível no meio. Consequentemente, depois de um bilhão de anos, quando surgem as moneras, esse alimento, ele tinha acabado. E esse ser, para que ele conseguisse sobreviver, ele teria que produzir seu próprio alimento. Devido à localização e também devido aos aspectos de onde esse ser teria condições de melhor sobrevivência, é mais provável que ele tenha utilizado o processo de quimiosíntese. Esse processo de quimiosíntese, ele é um processo onde o ser pega substâncias inorgânicas para produzir energia. Que substâncias inorgânicas, amores, estaria naquele momento na Terra que permitiria que esse ser utilizasse ela para produzir energia? O ferro e o enxofre. Então, seriam essas duas substâncias que estariam presentes na água que tinha uma temperatura entre 60 e 110 graus centígrados, ou seja, zonas termais em águas muito geladas ou mesmo em vulcões. Seriam o local ou locais inóspitos onde estariam os quimio-lito-autotróficos, que representam para os pensadores, para os estudiosos da hipótese autotrófica, como o primeiro ser com organização celular a surgir. Ok, bebês? Essa fórmula que eu coloquei aqui, observem, seria a fórmula da quimiosíntese, que seria a primeira que surgiu na biosfera. Então, você tem o enxofre e o ferro como reagentes, fazendo com que se produza, no final, a energia. Inclusive, os cientistas dizem que essa energia produzida, ela foi usada posteriormente pelos seres fotossintetizantes para quebrar o CO2, para que ocorresse dessa forma a produção de outras substâncias orgânicas. Ok, bebês? Ok, amores? Bom, esse primeiro C, amor, que seria uma arqueobactéria, como todas as bactérias, ela tem uma organização celular muito simplória. E é bom a gente chamar a atenção de vocês para essa organização celular, porque ela vai ser cobrada em provas. Ok, amores? Então, anota aí essas características. Observem primeiro a imagem. Essa é a imagem de um monera. Um monera, ele tem duas características que juntas só aparecem neles. Eles são unicelulares e procariontes. Continua observando a imagem. Esses seres, eles, na realidade, são os primeiros seres que vão desenvolver três características que se tornaram universais em todas as células. Para eu me referir a uma célula, ela tem que ter três características, e que essas características surgiram pela primeira vez nos moneras. Anota aí. Eles têm membrana plasmática lipoproteica, possuem a organela ribossomo, e possuem material genético. Isso caracteriza a organização celular dos moneras e está presente, amores, em todas as células. Desde os moneras até a célula animal. Ok, bebês? Vamos continuar observando a imagem. A membrana plasmática, ela é mais interna. Externamente, existe uma parede celular ou membrana esquelética, cuja composição é o peptidoglicano. Outro aspecto, a organela ribossomo, que faz síntese proteica. Agora, um detalhe importante. Dicas da Beth. Anota. Esses ribossomos são ribossomos livres. Eles estão dispersos no citoplasma. Nunca aderidos ao retículo. Nunca formando polissomos. Eles são ribossomos livres. Ok? Outro aspecto extremamente importante. A forma com que o material genético é visualizado à microscopia. Esse material genético recebe o nome de cromatina ou nucleoide. E como a Consultec sempre coloca terminologias mais complexas, a esse nome, a essa terminologia, existe um novo nome, que é chamado de DNA circular ou filamento único de DNA. Que nada mais é, gente, do que o material genético dos moneras. Amores, esse é o aspecto de um procarionte. Um ser que não possui carioteca ou membrana nuclear. Ou, para a Consultec, não possui um sistema de endomembranas ou mesmo não possui compartimentalização. Ok? Saber isto dos moneras, amores, a nível de organização celular, é o suficiente. Ok? Então, agora vamos continuar caminhando com as atividades metabólicas. Lembrando, amores, que os moneras de todos os seres da biosfera são aqueles que possuem maior diversidade metabólica. A gente falou de um processo autotrófico, que foi a quimiosíntese. E com o passar do tempo, eles começam a realizar outro processo. Surgem, agora, as eubactérias, que fazem diferentes atividades metabólicas. Inicialmente, elas fazem a fermentação, que é um processo heterotrófico. Com o passar do tempo, elas saem daquele ambiente afótico e já conseguem captar a luz. Elas passam para uma localização acima de 200 metros e a luz incide sobre essa célula. E aí surge pela primeira vez, amores, a fotossíntese, que é um processo autotrófico, só que com um pequeno detalhe. Esse processo fotossintetizante, ele não vai ter a água como reagente. Observem a fórmula. Vejam que no local onde está a água, está o gás sulfídrico. Como a água não aparece, na fotólise, quem surge não é o oxigênio, é o enxofre. E existe um pigmento também, bem peculiar, que está descrito na fórmula, que é a bactérioclorofila. As bactérias, eubactérias, que realizam esse processo, amores, são chamadas de sulfobactérias. Aí o tempo passa e finalmente surgem as cianobactérias, que são algas cianofícias, que ficam a flor da água. E realizam um processo de fotossíntese, que é o mesmo processo de fotossíntese realizado atualmente por todos os seres autotróficos. O que é que vai acontecer com a cianobactéria? Observem a fórmula. Ela vai substituir a água, ou melhor, o gás sulfídrico pela água. Se ocorre a substituição do gás sulfídrico pela água, quem é que vai surgir quando ocorre a fotólise da água? O gás oxigênio. A terra muda, muda. Aquele ambiente de atmosfera redutora, ela desaparece lentamente com a quebra da molécula de água. Em presença de luz, surge o gás oxigênio, que lentamente transforma essa atmosfera em oxidante. E o que é que vai acontecer como consequência disso? O surgimento dos aeróbicos, muito depois, o aparecimento da camada de ozônio. Com o aparecimento da camada de ozônio, a possibilidade da vida num ambiente terrestre. Amor, hoje nós temos uma nova terra com três representantes, modificando metabolicamente as reações e as produções de substâncias. Temos as arqueobactérias, as eobactérias e as cianobactérias. Amores, fiquem atentos a cada um desses detalhes. Dicas da Bete para não esquecer. Observem a organização celular do Monera. Isso é extremamente cobrado. A primeira atividade metabólica que não foi a fotossíntese, e sim a quimiosíntese. E gradativamente o aparecimento de novos processos que culminam com o aparecimento da fotossíntese aeróbica. Esta sim revolucionou toda a biosfera. Certo bebês, certo amores, todas as dicas foram dadas. Memorizem e não esqueçam, todas as informações devem ser anotadas, porque a mente de vocês apenas não é suficiente para que você consiga guardar, assimilar de verdade o conteúdo. Ai bebês, saudades, eu estava de vocês demais. Muitas saudades. Vou deixar aqui nesse meu tchau, no coração, todo o meu amor e o meu carinho, e dizer que eu estou voltando cheia de energia, para passar muitas informações legais para vocês. Tchau bebês, tchau amores. Vou terminar fazendo cara de rica, que nessa viagem, bebês, eu fui rica. Adoro. Tchau. Oi amores, tô de volta, moreníssima, depois de umas férias... Tchau. Tchau. Obrigado.